Falar que ao seu lado eu tava em nada, eu nunca consegui viver Mas só eu sei de você Só não queria dizer a quem achou nunca, eu não queria dizer Eu volto há tanto tempo e cada vez parece que o meu tempo não passou Eu não encontro nada que me deram de luz, e agora mesmo é procurar o que eu estou Eu vivo condenado e sem saída, de um passado que parece não ter feito Você não sabe dizer Só não queria dizer a quem achou nunca, eu não queria dizer Não importa onde você mora Não importa onde você mora Eu deixo sua vida Eu não queria perder o que sempre foi ser Eu não queria dizer Adeus Eu não queria dizer O que sempre foi meu Eu não queria dizer O que sempre foi meu Eu não queria dizer Eu não queria dizer Eu não queria dizer